Isso que é foto Tem tempo de história triste Já tô no limite, eu não posso parar Já vejo suas atitudes sendo imaturas Eu não posso aceitar E o tropeão não desperdiça minha brisa Que foi roubada em diversas vezes Fazendo ciúmes eu tô com a sua amiga E na garrafa licor 4-3 Fala a verdade que cê nunca me amou E suas mensagens tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido se ele não tem saída Um labirinto fechado que me complica Vez eu querer comprar sua passagem de rita Vê nossa sorte, acaba com o meu dia Dá tempo de deixar o ego de lado E nós dois se entender Tem tempo que eu tô querendo atenção Isso não vem mais de você Tem tempo de história triste Já tô no limite, eu não posso parar Já vejo suas atitudes sendo imaturas Eu não posso aceitar E o tropeão não desperdiça minha brisa Que foi roubada em diversas vezes Fazendo ciúmes eu tô com a sua amiga E na garrafa licor 4-3 Fala a verdade que cê nunca me amou E suas mensagens tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido se ele não tem saída Um labirinto fechado que me complica Vez eu querer comprar sua passagem de rita Vê nossa sorte, acaba com o meu dia Dá tempo de deixar o ego de lado E nós dois se entender Tem tempo que eu tô querendo atenção Isso não vem mais de você E nós dois se entender